Chuvinha aí exatamente, hoje 17 horas e 20 minutos. Chuva perfeita ali na frente, ó. Top. Tudo que eu estou zoando aí, ó. Já vem chegar ali o açúcar de Jatobá, ó. Aí, ó. Lá no Floresta. Vou lá lá no Floresta, início, ó. Aí ela vem, passa por aqui. Já está chegando no açúcar de Jatobá, ó. Vai até o pé de São José. Então ainda não vem aqui, ó. E tem água para descer. Aí, ó. Ô, Deus. Show, garoto. Obrigado, Deus.